Olá, eu sou o Dr. Cargalheira, cirurgião dentista, e hoje eu irei sanar algumas dúvidas que vocês, mamães e papais, têm sobre a higienização bucal de suas crianças. Para iniciar, eu gostaria de dizer que essa dúvida é bastante comum, é bastante recorrente nos pais, sobre a melhor forma, quando começar a higienizar, o que usar, e hoje eu vou resolver todos esses problemas. Para quem não sabe, as crianças, elas têm um total de 20 dentes. Esses dentes, ao longo da sua infância e início da adolescência, serão trocados pelos dentes permanentes. Mas para que a troca ocorra no período correto, no tempo correto, sem prejudicar a mastigação e a fala da criança, alguns cuidados devem ser tomados. Como por exemplo, antes mesmo desses dentes de leite, os dentes descidos, eles nascerem. Muita gente não sabe, mas o próprio bebê, que não tem nenhuma dentição ainda, a mãe e o pai, eles já podem fazer a higienização bucal dessa criança. Você pode pegar uma gase embebida com água morna ou soro morno e limpar a língua, já que esse bebê ele mama, então fica ali um pouco resquício de leite na língua. Passar essa gase ou um paninho mais delicado na gengiva, para poder remover todas aquelas bactérias que ficam na cavidade oral da criança. E aí, com o nascimento do primeiro dentinho, chega a primeira dúvida. Quando começar a escovar o dente da criança? A partir do primeiro momento em que há um dentinho na cavidade bucal da criança, já pode utilizar escova e creme dental com flúor. Muita gente ainda fica com o pé atrás de usar o flúor, como ele já é um dente, já tem esmalte, ele precisa de flúor para ficar forte, então já pode utilizar creme dental com flúor. E uma escova infantil, outra dúvida bastante comum é a quantidade em que se usa de creme dental. Na infância, o ideal é você colocar o creme dental na escova no tamanho de grão de arroz, para poder aquele flúor, todo aquele creme dental, ter eficiência na escovação. Ou seja, os pais devem sempre estar acompanhando a higienização bucal da criança. E qual seria a técnica correta? A técnica correta seria movimentos de vai e vem e movimentos circulares, escovando os dentes três vezes ao dia. Principalmente à noite, em que quando nós dormimos, nossas glândulas salivares, elas diminuem o fluxo de saliva, deixando aquela boca mais seca. Então é o melhor ambiente para bactérias, evitar comidas açucaradas, muito doce e nunca deixar a criança e até mesmo vocês dormirem sem escovar os dentes à noite. Fazer isso se tornar um hábito, sempre escovar os dentes antes de dormir. Porque ao longo prazo, todo aquele alimento que ficou na boca, açúcar, lactose, serão fermentadas pelas bactérias, formarão um ácido. E esse ácido, ele vai dissolver o esmalte, formando a cavidade da lesão cariosa. Sempre fazer o uso de acompanhamento profissional com o cirurgião dentista, principalmente o especializado, o odontopediatra. Manter consultas regulares, porque ele vai orientar a melhor forma e realizar o melhor tratamento para a sua criança. E eu espero que tenha te ajudado a resolver algumas dúvidas. Estarei disponível através do meu Instagram, Dr. Caio Calheira, para responder algumas outras dúvidas que venham surgir. Certo? Muito obrigado.